Sérgio, um empate, primeira partida das oitavas fora de casa, como que você avalia esse resultado de um a um? Ah, tinha uma avaliação boa né, estamos jogando fora, uma equipe qualificada, mesmo com garotada, mas é uma equipe qualificada Sub-23 bom, tanto é que tirou Juventus da chave, ninguém ia esperar o Juventus fora e a ponte classificada Mas é o que eu falo, jogamos, fizemos a obrigação de um mata-mata, não perder, jogando fora, levar a decisão para a nossa casa Você acha que a Ponte Preta, ela lutou pelo empate mesmo e se arriscar somente em contra-ataques ali Ou foi um jogo aberto para as duas equipes procurando realmente o gol? Eu acho que primeiro tempo eles jogaram melhor que a gente, até eles saíram na frente, depois a gente conseguiu adiantar as linhas Empatamos logo em seguida e o segundo tempo foi jogo de um time só, o que eu vi só deu São Bernardo Só faltou a gente concluir a última bola e coisa normal né, como a gente adiantou as linhas, jogamos em cima deles E jogaram para um contra-ataque, quase no final do jogo eles conseguiram né, o objetivo deles Graças a Deus saímos daqui com um ponto, com um empate, é o que eu falo, não tem nada perdido Tá aí, a gente joga em casa, temos a vontade de jogar em casa, no nosso campo E vamos imprimir o nosso ritmo lá e se Deus quiser saímos com a nossa classificação Obrigado Sérgio Obrigado a vocês Obrigado Obrigado Obrigado